Do lado do terminal do Caponrazo, o prédio mais alto é onde você tem que entrar. Móveis Caponrazo há 40 anos no mercado. Aqui você compra com tranquilidade, né, Luciana? Exatamente. 40 anos, o que te dá? Tranquilidade, respeito, exatamente o que você precisa, nós vamos chegar. Falar nisso, Giovanni, amigos do Shop Tour. 45% de desconto nessa cozinha é pra tirar do local, hein? É rapidinho, vem pra cá. É super promoção e essa loja tá em reforma pra ficar mais linda ainda do que ela já é. Deixa eu contar pra você o sistema de pagamento que nós vamos fazer. Olha só, presta atenção. Até 24 parcelas, até 24 parcelas. Sim. Começa a pagar só em setembro. Gente! Mas leva já, leva já. Ouviu bem, você começa a pagar só em setembro, parcelando em até 24 vezes. É bom demais, essa cozinha aqui também tá legal, né, Luciano? E agora o mais importante de tudo, Giovanna, sabe o que é que acontece? É a competitividade que nós temos de preço. Não é só questão de 24 vezes. Você vai ter o melhor preço, tenha certeza disso. Prédio mais alto, em frente ao terminal do Caponrazo. Aqui é, indereço? Aqui é a República Argentina, bem em frente ao terminal do Caponrazo, prédio mais alto. Telefone. 3, 2, 4, 6, 9 mil. Imóveis Caponrazo, corre pra cá.